O mercado brasileiro são uma média de 20 empresas que trabalham com sistemas VRV e VRF dentro do nosso mercado. Todas elas apontaram que a mão de obra brasileira é muito desqualificada. O maior problema do VRV e do VRF é na mão de obra, na instalação pessoal. Então está aí uma grande, eu acho que é uma brecha muito boa para quem está entrando aí. Nunca é tarde de entrar nesse ramo, esse ramo está sempre em ascensão, está sempre crescendo mais. Agora com o VRV e o VRF cada vez mais explodindo, cada vez mais acessível, porque também o custo baixou. Então automaticamente o custo baixando para o cliente, ele começa a optar por equipamentos melhores. E o maior problema é na mão de obra brasileira. Então está aí um objetivo para você traçar, se especialize nesse sistema, que basicamente você não terá tanto concorrente quanto lá embaixo da pirâmide, que é o convencional. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo para vocês entenderem que realmente não tem meio termo para trabalhar com o VRF ou o VRV. É isso e deu. Quem trabalha de modo errado vai acabar caindo e saindo do mercado. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, um joinha e um comentário, por favor, para ajudar a fortalecer o nosso canal. E até mais, pessoal.